Música Cara, amiga, a última vez foi onde nós saímos com a moto dali Eu falei que você desce para baixo com os cachorros Para parar Olha, olha, olha Porco abatido, moçada, porco abatido Aí, moçada Mais um porcão abatido O dia inteiro procurando rastro, terra seca, não achava Olha aí Vai, Leão, deixa a cachorrada, Leão Vai, malacado Vem, vem, vem Vai, malacado Vem, 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 vem Vai, malacado Vem, Tunico Vem, Tunico Vem, Tunico Vai, 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 vai Vai, vai, negão Vai, vai, vai Cachorrada bruta chegando Você lembra o cachação branco que você falou? O desenho É ele Parou Vai, vai, Bico Aí, moçada É isso aí Galera, olha aqui a moçada Aqui, ó A moçada trabalha Dia inteiro caçando Não achemos nenhum rastro Sortou umas Umas cinco sortas Não deu certo Os rastros não eram tudo bom Aí viemos num aqui, ó O rastro era bom Aí sortemos agora Olha a hora que é Agora é três e vinte da tarde, ó Só ar quente queimando Desde as quatro da manhã Cachorrada é bruta, merece, hein Olha aí Vem, Tunico Vem pra cá Tem os outros parceiros vindo aí Parece que tá tocando um porco ali Tem cachorro tocando mais porco, ó Valeu, 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 valeu Vai Ó, Desenha, a porteira guarita é lá em cima, né Tá por fora aí Não sei se a porteira tá aberta Tem um caminhão parado ali Mas não reparei se a porteira tá aberta Vem que aperte a porteira lá Vai ter que amarrar na moto Arrastar na moto esse porco, ó Ó, Desenha, cadê você? Tem algo lá de dentro aqui Só que eu não reparei se tá aberta a porteira Não, a porteira tá fechada O caminhão tá lá, tá fechada Vê, ô Desenha, você tá bem vindo aqui? Tá na moto tudo Beleza, os cachorrinhos aí Parece que os bigos, negão, esses uns Levantou alguma coisa aí Ou era só o cheiro, parou? Só o cheiro, só lá Sai um lá sem nada pra mim, ó Ah, positivo Ó, Sena, você consegue tocar Até lá na entrada da porteira Onde tá o caminhão lá? Tá vindo lá Tá, vai lá Não é marra corda aqui nele Não é marra corda aqui, não é arrasta na motinha Não sei se não vai conseguir Mas não é arrasta lá Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, 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 ó Vem aqui, ó Calma, a porteira, ela tá aberta Eu acho que tá fechada Ó o companheiro chegando ali agora, o desenho, ó lá E aí, desenhão, velho Olha aí Tô, Nicão, todo mundo cansado aí, ó Turma tá tudo cansado A nós tá cansado A turma Aê, Leão, velho É o Leão, velho É o brancão que eu vi, Rogério Era esse? Esse aí Aí, hein Esse aí, Rogério Parabéns de novo, Nicão Como sempre Rapaz Escutei o bichão vindo lá embaixo Parece um trator de esteira Rapaz, eu subi aqui Aí, ó Deu na cara dele? Nem na tala do pescoço Caiu no lugar Ó, aqui tem uma estrada aqui Que dá pra passar aqui Com a estradinha aqui Então passa aí Se você conseguir, pode vir Você tá vendo esse caminhão aí? Essa estrada batida vindo pra cá Vai pular debaixo do caminhão Você não pode abastar o caminhão Pra abastar o caminhão um pouquinho, você vem Aí, moçada Ó o caia-não aqui, ó O tamanho do cachaça aqui, ó Que não é que conseguiu bater hoje aí, ó Muita labuta Na região nossa É um dos primeiros Brancos desse jeito Fala aí que eu já tinha marcado ele pra não matar Há uns três meia atrás O parceiro aqui, ó Tinha visto ele pulando um carreador de carro Só passeando aqui, vendo rastro Aí, né? Marcou ele, falou um dia Nesse encontro Olha ele aí, ó O restinho da turminha aí, ó Nós só tá em quatro agora O Baduzão teve que ir embora O Baduzão teve que ir embora O Baduzão foi embora Ele tem um compromisso aí A Baia aí Aí tá aí, ó Olha o tamanho do caia-não Na região nossa é novidade Dessa cor, ó Olha a cachorrada bruta aqui dentro Aqui, ó Tudo cansada E agora já é Quase quatro horas da tarde Quatro e meia Saímos de casa Era Quase cinco e meia da manhã Não cansa tudo, né? Aí graças a Deus Deu certo aí O esforço vale a pena, né? E olha o tamanho dele Corpo de Cento e cinquenta Cento e setenta quilos aí, ó Deu o quê pra não levantar aí no gancho aí? Beleza, moçada? Acompanhando Que logo, logo tem um próximo vidinho aí Que logo, logo tem um próximo vidinho aí E aí